Casmar da Ópera, representado por uma dupla de talento e fantasia Com vocês, Fernando Melri e Luciana Pontes Com vocês, Fernando Melri. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí Olha que lindo! O que é isso? Aplausos